Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora as principais informações do dia. Polícia Federal prende cabo da Marinha que operava drone e lançador de granada para a facção criminosa. Tiro, porrada e bomba. Clássico entre Flamengo e Vasco ficou marcado pela violência longe do estádio. Hoje, segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal O São Gonçalo e Rádio Mania. Polícia Federal faz operação de emergência no Complexo da Penha para evitar que traficantes utilizem drones com lançadores de granada. Os agentes federais foram recebidos a tiros em comunidades do Complexo da Penha na manhã desta segunda-feira. A ação visa combater o uso de drones lançadores de granadas pela maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Esta arma de guerra já é utilizada em confrontos contra quadrilhas rivais e forças de segurança. Durante a investigação, a Polícia Federal identificou o militar, um cabo da Marinha, como responsável por operar a aeronave remotamente pilotada. Ela foi utilizada no ataque contra milicianos da Gardene Azul em fevereiro deste ano. Ele foi preso na unidade onde trabalhava. Esses drones foram usados pela facção criminosa também para monitorar as ações policiais realizadas no Complexo da Penha, bem como em outras áreas dominadas. As diligências de hoje foram para cumprir dois mandados de prisão preventiva. São Gonçalo imunizou mais de 52 mil animais em vacinação antirrábica no último sábado. A iniciativa fez parte do Calendário Nacional de Vacinação Antirrábica 2024. A imunização é para animais com mais de três meses de vida e que não estejam doentes. A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. A expectativa é vacinar aproximadamente 120 mil animais nas duas etapas da cidade. Clássico entre Flamengo e Vasco termina empatado dentro de campo e deixa um rastro de violência pelas ruas da região metropolitana do Rio. O que era para ser um duelo esportivo se transformou num verdadeiro cenário de guerra e selvageria. Bandidos usando uniformes de torcidas organizadas de Flamengo e Vasco promoveram um domingo de terror pelas ruas da região metropolitana do Rio. Diversos confrontos foram flagrados em vários pontos da cidade na Baixada Fluminense. Em Duque de Caxias, no bairro Vila São Luís, até mesmo um caveirão foi utilizado pelo 15º Batalhão para dispersar a briga. Tiros também foram disparados. Duas pessoas ficaram feridas. Eles foram levados para o Hospital Moacir do Carmo. Outros dois torcedores ficaram gravemente feridos após briga generalizada no bairro Tanque, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Na estação de metrô, no Irajá, na zona norte, um carro passou atirando em direção a torcedores. Dois homens foram feridos e socorridos na UPA do bairro. Ao todo, 31 pessoas foram detidas. Dentro de campo, as duas equipes terminaram empatadas por um a um. Gerson pelo Flamengo e Felipe Coutinho pelo Vasco foram os autores dos gols. O Flamengo, com o empate, permanece na quarta posição. Já o Vasco não ganha o rubro negro em campeonatos brasileiros desde 2015. E assim, a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo. Continue ligado em nossa programação. De hora em hora, o Repórter Universo traz notícias interessantes. Eu volto logo mais à noite para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. Tem todos uma boa tarde. Tchau. 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 Tchau.